Por volta das 15 horas e 20 minutos desta segunda-feira, um acidente envolvendo carro e moto aconteceu entre a rua Chavantes e Tocantins, no centro aqui de Pato Branco. Este gol, conduzido por um homem de 56 anos, subia pela Chavantes quando avistou a motocicleta vindo pela rua Tocantins, conduzida por um jovem de 22 anos. A motocicleta derrapou na rua por causa da frenagem e acabou colidindo na parte frontal do veículo. Profissionais do SAMU realizaram os primeiros socorros ainda no local, encaminhando a vítima logo em seguida para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco.